Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar um truque super fácil. Primeira coisa, ignora esse acendedor de luz. É o melhor lugar que eu achei uma iluminação bacana essa hora do dia. Mas eu quero ensinar vocês a como fazer um rabo de cavalo parecer maior. Eu já tenho um vídeo assim no canal, porém agora é um truque diferente. Você não vai precisar fazer dois rabos, não vai precisar de fazer aplique. E funciona super bem se você tem um cabelo curtinho e chanelzinho como o meu. É o seguinte, quando eu faço um rabo de cavalo, o meu cabelo fica assim. E sinceramente não é esse efeito que eu gostaria que ele ficasse quando eu fizesse um rabo. Eu queria uma coisa mais descolada, uma coisa mais legalzinha. E quando o cabelo tá muito curto, às vezes o rabo, principalmente se você tiver um cabelo bem grosso como o meu, não fica tão bacana. Então, o truque é o seguinte. Você vai pegar o seu elástico de cabelo e vai fazer um rabo de cavalo mais alto do que normalmente você fazia. Bom, meu cabelo é tão curtinho, ó, que eu nem consigo colocar tudo no rabo, fica sobrando um pedacinho. E aí ele fica assim. Já dá uma diferença, né, quando o rabo tá um pouco mais alto. E aí você vai pegar uma mechinha de cima e uma mechinha bem de baixo e vai puxar ao mesmo tempo. Olha o efeito que vai dar. Já tá parecendo que é maior, né? E aí você vai fazer isso várias vezes até você ficar com o tamanho que você desejar. Então, vou pegar sempre aqui de cima e sempre da pontinha aqui de baixo e vou puxando. Já tá parecendo maior, né? Eu vou pegar um grampinho e vou colocar nesse meu cabelinho que não prende, porque o meu cabelo é bem curtinho. E vou continuar puxando até o resultado ficar do jeito que eu quero. E pronto, já tô com o meu rabo de cavalo bem maior e fica bem mais descoladinho do que tava antes, né? Mais bagunçadinho. E aí é só você fazer isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês repetirem esse truque, me marquem no Instagram que eu quero assistir. Tá aqui de baixo no Instagram, no meu Snapchat. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme, tchau! Tchau!